É isso aí gente, aqui é a Receita Federal de Guajaramirim, improvisado aqui, porque a alfândega onde eles ficam lá, onde está aquela antena, está como vocês estão vendo aí, cercado de água. Aqui tudo é Receita Federal, agora é 10 minutos para as 4 da tarde do dia 15 de março de 2014, sábado, aqui a água está dando na minha canela. Ali é o Museu de Guajaramirim. Ali é uma das locomotivas da antiga estrada de ferro Madeira Mamoré, símbolo de Guajaramirim. Estrada de ferro que é mais conhecida como a Ferrovia do Diabo, mundo afora. Vou subir na calçada aqui, porque está mais raso. O auge da enchente de 2008, 6 anos atrás, foi 15 de abril, agora vocês imaginem. Hoje é 15 de março. É assim que o pessoal que vem e vai da Bolívia e vai para a Bolívia está pegando ali a embarcação, porque o ponto mesmo está lagado. Foi feito ali uma passarela de madeira. E todo mundo aproveita a situação para... Aqui é uma avenida do Centro Beira Rio. Agora já virou Rio mesmo. Ali é um ponto do exército. Alagado. Tem pouca gente indo para a Bolívia, por causa que a BR que vem de Porto Velho, a 364, aí a outra 425 de Guajaramirim, tem pontos de alagamento. Então o pessoal não pode vir. Então o movimento é menor aqui. É mais gente daqui mesmo de Guajará. Nós estamos isolados. Então aqui é o Porto Oficial, aqui é um dos pontos turísticos de Guajaramirim que está assim. Nesse dia 15 de março de 2014, sábado. Ali à frente o museu que vai ser reaberto, foi reformado e vai ser reaberto dia 10 de abril. Que é o aniversário de Guajará. 10 de abril. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.